E vamos passar para as reações intestinais. Ah, aí a gente sofre, porque o lugarzinho danado para inflamar é o tal do intestino, gente. Pensa comigo, é um tubo com uma parede bem fininha, porque ali está passando o tempo inteiro, né? Passam os nutrientes digeridos, passando por aquela parede para cair na corrente sanguínea, para toda aquela energia ser distribuída para o corpo da criança. Para que isso aconteça, o que tem de vasinho de sangue passando ali na parede do intestino não é brincadeira, né? Porque é o jeito que essa energia que vem dos alimentos vai ser distribuída para todas as células e órgãos aí do corpo, para que a criança cresça, se desenvolva, né? De forma adequada. E aí, quando inflama, quando essas células vêm, lembra que são células tardias? Eu não falei que o caminho até a reação, ele demora um pouco mais? Então, é um tipo de célula, é um tipo de soldado, esse GE não mediado, né? Que são outras células que não têm anticorpo, que eles demoram um pouquinho mais para perceber a presença da proteína. E depende da criança. Tem criança que faz reação em 6 horas, 8 horas, né? Depois do início ali do contato com a proteína do leite de vaca. Tem criança que vai fazer reação, por incrível que pareça, depois de 7, 10 dias. É muito tempo depois. Então, essa célula, muitas vezes, dependendo da criança, demora bastante a identificar que a proteína entrou. A média, a maioria das crianças, reage entre ali 24 horas a 36 horas, tá? Pela minha experiência aqui, o que pela literatura fala também. A maioria das crianças engenharam mediadas com sintomas gastrointestinais. De 24 a 36 horas, a maioria. Então, essa célula, ela demora para perceber a chegada da proteína. Quando ela percebe, ela fala, opa, vamos começar a guerra aqui, né? Eu não vou deixar essa proteína entrar. Ela monta acampamento ali no campo de batalha. Ela fica, porque, né? O que eu sempre gosto de falar com as mamães, eu adoro explicar por metáfora, porque eu entendo muito por metáfora. É como se o soldado falasse assim, não, eu sou mais lento. Já que eu sou mais lento, agora que eu vi que tem inimigo aqui, eu vou ficar bem aqui. Eu monto o meu acampamentozinho aqui, ó. Eu e os meus amiguinhos soldadinhos aqui, bora ficar nesse intestino aqui bastante tempo pra garantir que não vai ter proteína que vai entrar aqui, né? Já que eu demoro pra chegar, agora que eu cheguei, eu vou ficar aqui por um tempo pra ficar aqui observando pra ver se vai chegar mais proteína ou não. Então, essa célula, ela fica mais tempo fazendo inflamação ali no intestino. E aí, gente, aí é que o coração de mãe fica miudinho, porque aí identifica, faz o processo com o médico, o TPO, o nutricionista faz toda a instrução aí da família, né? Avalia dietas, cuidados do dia a dia, começa a fazer tudo lindo, maravilhoso, né? Quando tem a instrução correta, logo de cara. E a gente já tirou a proteína do leite de vaca, mas a célula tá lá inflamando. Fica semanas, muitas vezes semanas. Tem criança que com duas semanas a gente vai vendo uma melhora progressiva, tá, gente? Mas geralmente as melhoras começam a acontecer assim, depois de duas semanas. Imagina isso, ver filho passando mal, com dor, muitas vezes com sangue nas fezes, distensão abdominal, não dormindo bem, se contorcendo ali, vendo aquele sangue, vendo aquele sangue, vendo aquele sangue, que sangue desespera qualquer ser humano, gente. É um dos sintomas, hoje eu entendo isso como profissional da saúde que trabalha com alergia alimentar já há alguns anos, né? Mas na época, como mãe, quando eu tava começando a entender, né? Há quatro anos atrás, começando a entender esse mundo das alergias alimentares, pra mim aquele sangue ali, meu filho tá morrendo, né? Tá morrendo. E é um dos sintomas que tem menos risco de vida. Mas, gente, aquilo pra gente, né? Acho que só mãe de criança que sangra sabe o quanto aquilo fere. Fala aí, meninas que tão me acompanhando aí. O quanto aquilo fere o nosso coração, né? É desesperador mesmo ver filho sangrar, assim, e abrir a fraldinha. Eu tinha taquicardia. Cada vez que eu abria a fralda do João Arthur, assim, nossa, me dava taquicardia. Desesperador mesmo. E aí, aquele sangue que fica ali persistindo, persistindo. E aí, qual que fica a impressão? Não tô fazendo nada certo, tá tendo contato, a criança não melhora, tem que ter mais alguma coisa. Não é a pele veia, a gente começa a desconfiar do diagnóstico, né? Não é a pele veia, não é alergia. Então, a mãe, né? Tô falando aqui, a carapuça tá lá no pé, tá, gente? A mãe se culpa, eu não presto pra nada, eu tô fazendo tudo errado, eu tô fazendo mal pro meu filho. Aí, se tá amamentando, piorou, né? Porque aí a culpa vem que vem mesmo. E aí, começa a quase que se punir, que se a criança tá passando mal, corta, corta, corta alimento. Porque quando a gente não tem essa explicação do tempo de melhora, né? É muito pior. E no caso dos sintomas gastrointestinais, gente, sendo só a pele veia, né? Não sendo múltiplo alérgico, porque às vezes no múltiplo alérgico a gente ainda passa por um processo ali de investigação de outras proteínas, mas sendo a criança a pele veia, tendo alergia à proteína do leite de vaca, pode demorar até uma média, a grande maioria dos casos, até seis semanas pra criança estabilizar. Daqueles sintomas gastrointestinais, do sanguinho, do muco, o muco que é aquela clara de ovo que sai junto com as fezes, geralmente a última coisa a desaparecer, e aquele muco incomoda, né? A gente fica ali, ai, tem alguma coisa ainda, o intestino ainda tá inflamado. E o que que acontece, gente? Esse muco, ele é uma primeira barreira de proteção ali do intestino. As células do intestino secretam mesmo aquela gosma, aquela coisa geleca, né? Parece aquela geleca de brincar de criança, transparente, parece uma clara de ovo, na verdade. Então, ele vai secretando, na medida que o intestino sofreu agressão, que ele tava entendendo ali que a proteína tava agredindo o intestino, ele vai secretando aquele muco ali pra tentar impedir a entrada de invasores, tá? Então, por mais que ele não esteja sendo agredido no momento, ele secreta mais tempo pra se proteger. Vamos dizer que é uma barreira de proteção. Então, quando está presente ali só o muco, a criança não tem outros sintomas, os outros sintomas já foram estabilizando, já assumiram, já acabaram, a gente não preocupa, muco isolado não é reação. Fala comigo, muco isolado não é reação, e isolado, tá bom? Quando a criança tá ali, né, sei que muitas famílias me seguem aqui que estão ainda no processo de investigação das alergias alimentares. Então, a criança tem o muco ali nas fezes, começou a aumentar, aumentar, opa, sinal amarelo, observa aquilo. Só muco também vai fechar diagnóstico pra PLV? Não. Até porque o que fecha diagnóstico é a história clínica, TPO, em alguns casos, os exames que auxiliam, né? Que o médico vai acompanhar isso pra entender ali e fechar o diagnóstico. Mas só o muco não vai fechar. A gente observa, pode ser um sinal de alerta. E quando a criança já fez a reação, tá ali cicatrizando aquele intestino, tá? É um processo. Geralmente a gente vê uma boa melhora em duas semanas. Algumas semanas, algumas crianças menos sensíveis, em três, quatro semanas, já estão estabilizadas. Algumas crianças mais sensíveis, que tiveram um sangramento maior, tendem a demorar um pouquinho mais pra cicatrizar. E uma outra questão, gente, do sangue nas fezes, imagina comigo. Então, inflamou, né? Foi feita a guerra ali. E na guerra morre pros dois lados. Então, células da parede do intestino também morrem e acabam abrindo uma ferida. Então, é por isso que sangra. A parede do intestino ali dentro tá rompida mesmo, tá feridinha e tá saindo sangue. E aí, tem que cicatrizar, né? Vêm plaquetas, né? Vêm as células ali reconstrutoras pra fechar aquele buraquinho. Maravilha! Não sei vocês, mas sabe, criança, né? Não sei se vocês tinham isso. Mas quando começa a formar casquinha de machucado, que a gente rala o joelho, que incomoda, ela dá umas puxadas assim, aí você vai lá e dá uma cutucada na casquinha. Dentro do intestino acontece a mesma coisa, sabe? Só que ao invés de ser o dedinho da criança cutucando, é o bolo fecal. O tempo inteiro naquele órgão ali, que é o intestino, que é um caninho, né? Por dentro tá passando o tempo inteiro o alimento que foi sendo digerido. Veio o bolo alimentar que vai virar bolo fecal, vai virar cocô. Então, é o tempo inteiro, gente. É como se tivesse um dedinho ali cutucando a casquinha. É um lugar difícil de cicatrizar. Então, às vezes, começa a cicatrizar, vem um cocôzinho ali, a criança evacua mais vezes no dia, ou vem um cocôzinho mais formadinho e acaba tirando a casquinha ali de dentro e sangra mais um pouquinho. É aquele sangue que vem e volta, vem e volta. Aí a mãe desespera. Ai, cometi algum erro. Ai, tá dando tudo errado. A criança não estabiliza. Vou cortar mais alimentos. Calma, não é isso. Não é isso. Está em processo de cicatrização. Então, a cicatrização, infelizmente, não acontece de um dia para o outro. São semanas e, às vezes, tem o risco de voltar um pouquinho. O que a gente tem que sempre identificar, que eu falo aqui com vocês, o tempo inteiro. Olha para a criança, olha para o seu filho, como é que ele está. É só um sanguinho que está indo e voltando, muito pouquinho, uma vez ou outra. Está tudo bem, gente. Está tudo bem. A criança, clinicamente, está bem. E aí, quem que vai te ajudar a avaliar? O médico e o nutricionista que estão acompanhando a sua dieta. Para ver se tem algum furo, para ver se teve algum furo na dieta da criança, para ver se a fórmula está adequada. Isso é importante. E vai avaliando e acompanhando. Então, muito mais do que só um sintoma, a gente tem que avaliar, clinicamente, como é que essa criança está evoluindo. Isso é muito importante. Para não desesperar e para não achar que é um monte de alimentos. A grande maioria das crianças, gente, não é tão múltiplo alérgica assim. O que pode acontecer? Porque, muitas vezes, a criança, quando ela está muito inflamada, quando ela está em reação, as células estão todas ali no campo de batalha e o intestino está muito aberto. Porque esse intestino inflamado, ele vira uma peneira. Ele fica aberto. A célula inflama, incha e ele começa a dar buraco entre uma célula e outra ali. E, geralmente, o que não passaria, começa a passar. Então, ele fica muito permeável. Então, naquele momento, o intestino que está inflamado, muita coisa que cai ali fica parecendo, né? Assim, ou até a criança reage mesmo porque está permeável. Mas, na medida que a gente tira o agente que está fazendo a inflamação e esse intestino desinflama e a parede volta a ficar coesa, né? Volta o muro. É como se a gente colocasse os tijolinhos no lugar e passasse um reboco ali. Não passa mais o que não tem que passar, entende? E aí, a gente começa a voltar alimentos para a dieta da mãe. A gente consegue evoluir fórmula e a gente consegue reintroduzir alguns alimentos aí na dieta da criança. Porque agora ela está desinflamada, agora ela está pronta para receber novos alimentos. Gente, eu sei que esse processo é complicado de entender, né? E aí foram anos estudando muito, lendo muito, participando de congressos nacionais e internacionais, acompanhando muitos casos de criança. Cada caso é um caso, vai dar dúvida mesmo. É reação ou não é reação? Está reagindo a isso ou não está? Isso é muito importante ter acompanhamento correto de profissional que realmente entenda sobre alergia alimentar. Porque eu já vi aí de famílias que acompanham, por exemplo, com o nutricionista que não é especialista. E aí começa a fazer, assim, loucuras. Eu já vi loucuras sendo cometidas na dieta de mãe e de criança. Tá? Fórmulas sendo indicadas erradas, sendo indicadas de forma errada, né?